Olá pessoal, tudo bem? Todos estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do nosso primeiro trimestre. É uma preparação para a nossa avaliação que vai ser pelo Google Forms, que vocês vão receber o link aí na próxima semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que a gente viu no bloco 1 e no bloco 2. Vamos começar. Muito bem, hoje nós vamos falar do musicograma. Vai aparecer para vocês aqui em cima. Vocês devem se lembrar que vocês viram isso no bloco, que são os desenhos que a gente usou como batida na perna, batidos de palma, estalar dos dedos, para a gente representar a parte que estava sendo feita de acompanhamento das músicas. Fizemos, inclusive, uma atividade do chocolate. Você deve lembrar do Choco-lá-lá, Choco-tê-tê. Choco-choco-lá-lá, Choco-choco-tê-tê, Choco-lá-tê-tê, Choco-lá-tê-tê, Choco-lá-tê-tê. Essa atividade, o que vocês precisam guardar aí como elemento importante? Que a palavrinha musicograma representa esses desenhos que vão representar algum elemento na música. Então guardem essa palavrinha, musicograma, ok? Muito bem. Agora vamos passar um pouquinho para uma outra atividade que a gente trabalhou, que foi a percussão corporal. Todos vocês já devem ter feito peito, estala, bate. Já? Ou melhor, peito, estala, bate. Peito, estala, bate. Peito, estala, bate. Muito bem. Isso é uma forma de fazer uma percussão corporal. A gente começa a tirar sons do nosso corpo. Isso é percussão corporal. Nós utilizamos muito elementos do grupo barbatuques para poder fazer a representação dessa percussão corporal. Como vocês podem ver aqui, ó, o grupo barbatuques. Olha só. Então, agora que a gente já entendeu que a gente teve lá o musicograma, a gente teve a percussão corporal. O que é a percussão corporal? Ela é a representação dos elementos que a gente usa, né, para poder fazer sons com o nosso corpo. Isso é a percussão corporal. E o barbatuques utiliza muito isso. Então, guardem isso. O que é uma percussão corporal? Muito simples da gente ver. Agora vamos aqui para um outro elemento importante que a gente estudou também. Vou pegar aqui o meu violão. Muito bom. O que nós vamos fazer? Ó, vou tocar algumas músicas aqui. Qualquer coisa. Só para vocês se lembrarem aí, ó. Por exemplo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Ou seja, peixe vivo. Você se lembra que nós estudamos essa música. Uma outra música também Você também viu essa música. Assim como outras canções que nós já vimos aí ao longo do período que a gente estuda música. Como Ciranda Cirandinha, Quem te ensinou a nadar dos peixinhos do mar, Fonte do Tororoco. Todas essas músicas, elas são classificadas como cantigas de rodas e cantigas folclóricas. Não necessariamente elas precisam ter uma pessoa que escreveu, que compôs. Ela é passada pela tradição oral, de geração para geração. Então foram esses elementos que foram importantes da gente ter estudado aqui nesse nosso primeiro bimestre, com várias atividades que foram, em alguns momentos, práticas, que vocês tiveram que fazer no corpo, fazer os ritmos, e outras teóricas que vocês tiveram que escrever. Qualquer dúvida, nós estaremos sempre à disposição. E estaremos hoje, na terça-feira, à disposição aqui no grupo para que vocês possam tirar qualquer dúvida, porque semana que vem nós faremos a nossa avaliação. Um grande abraço e até a próxima semana!